Lá para trás. Lá para trás. Sim, vai estar. Era assim mais. Quem que foi? Ajudado aqui! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então, o que que eu vou dar uma mostrada pra vocês? Esse negócio aqui do cinto, eu já tinha mostrado pra vocês, cara. Isso tornou-se um equipamento super funcional, que eu levo, ponho tudo aqui, ó. Fica organizado, tá vendo aí? Não fica a ferramenta pelo chão e fácil de usar, né? Aqui, ó, tá a Cuxa aí do D'Ambrosa aí, ó, que ele me deu. D'Ambrosa, se você estiver assistindo aí, cara, segue aí a Cuxa aí, cara. Ela tem andado comigo sempre. E deixa eu mostrar aqui, aqui vão ficar nossas panelas. Aqui tá o disco de arado, né? Daqui a pouco eu vou dar uma lavada nele aí, que eu vou usar ele agora. Vou fazer uma comida pros fortes aí. E o caldeirão tá ali, machado. E aqui tá o moedor de café, cara. Já fizemos um café aqui nele. Meu, isso faz a diferença, cara. Pesado. Mas, meu, se você puder levar um desse aqui, leva, cara. Vale a pena, viu? Então, esse aqui é o nosso... Como vai ficar o nosso acampamento, né? Os escoteiros, eles estão ali, né? Eles estão todos... Uma parte tá aqui, outra parte tá lá pra baixo. E pra lá tem uma outra galerinha lá, os sêniors. Tão montando os campos deles lá. Depois eu dou uma geralzona como tá ficando, tá bom? Mas vocês são muito bem-vindos. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. E a gente vai se falando aí. Quando for jogo no lago, ela vai só assim, ó. Calma, né? Vocês estão apoiando em mim, desidando assim, na dada da mãe. Não tem um zinho. É uma franja, Bia. Tá bom, tá que ela tá morrendo aí. Tá bom. Tá. Aqui eles ficam assim, né? A gente põe um braço assim, né? Lá, aí eles voltam. Lá, aí eles voltam. Lá, aí eles voltam. Lá, aí eu tava supeira se eles sentiam que era maluco. Lá, aí eu me puse. Lá, aí eu me pusei. 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 A CIDADE NO BRASIL E assim terminou o acampamento Escoteiro 4 Dias Cabo Kennedy. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. Valeu! Uma vez Escoteiro, sem Escoteiro, um por todos, dois por um, sempre, ameta, sempre!